Olá malta, espero que esteja tudo bem com vocês. Hugo Medeiros aqui para vos trazer um vídeo sobre os headphones de gaming topo de gama da Arctic. Tenho aqui a caixa, mas eles estão aqui de fora. Que são os P533 Pentium. Que estão aqui. Que trazem uma caixa de transporte, aliás, de origem. Que eu vou abrir. Que diz Arctic. Afrendo-se. Vou abrir e vou tirar aqui os meninos. Que eu já tenho há cerca de mais ou menos um mês. Mais coisa menos coisa. Desde o final de Júlio. Que eu os tenho e que eu uso todos os dias. Sempre que estou no computador, estou sempre a usá-los. Antes usava aqui os meus Edifier, Bluetooth. Neste momento estou a usar os Arctic. E dentro da caixa vem também quero-vos mostrar. Vem. Um papelinho com um código de para o FunFamily. PentaSport, não sei de onde diga que é. Trazem aqui um pinozinho. De Penta. Um manualzinho. Vamos ver o que é que traz. Manual de instruções. Fazem digitalização qualquer coisa. E mais nada. E é só isto. O pinozinho, por acaso, é bastante... Engraçado o pinozinho para vocês agarrarem peça de roupa à mochila. Onde quiserem. E... Um cabo de extensão. Ou seja, o cabo que vem com ele agarrado tem um metro. Só tem uma ponta J3.5. E isto aqui é uma extensão de dois metros. Com entrada para J3.5 para vocês ligarem aqui. Para depois ligarem o computador para poderem usar o verde e o vermelho o escritador e o microfone. O vermelho. Portanto, podem usar no telemóvel onde quiserem. Um iPod. Ou ouvir música. Se quiserem usar no computador, ligam. E ligam nas entradas J3.5 do vosso computador. Bem. Começando por falar sobre a qualidade de construção destes meninos. Eles têm uma armação em metal. Aqui em volta. As regolas em metal. Aqui tudo isto é metal. Obviamente que está forrado com outro material. Mas... Metal. Plástico. Aqui em volta os botões. Tem aqui o botão de volume lateral. Metal. Aqui também. Vai agarrar o microfone. Metal. Tem esta armação toda em metal no microfone. Aqui é plástico. Tem aqui isto em pele. Tem aqui os Super Foam. Sobre a qualidade de construção. Pá. Muito, muito, muito top. Não tenho absolutamente nada de mal a dizer. Dobram-se todos. Como vos disse. A armação em metal. De design. O que é que eu acho. Na minha opinião. Até... São um bocado estranhos. Considero estranhos. Tem a armação em metal. Depois tem os plasticos aqui a agarrar. O fio cor laranja. Depois esta armação do microfone. Um bocado estranha. Em metal. E depois regula-se. Em vários sentidos. Aqui. Tem aqui esta dobra também. Dobra aqui assim. E depois o próprio microfone. Grande. Em preto. Pá. Acho estranho. Gosto muito desta junção de cores. De preto com cor laranja. Acho que fica super bonito. É um bocado estranho. Tem a armação em metal. Depois tem as protecções. A armação continua aqui em metal a ver-se. Mas pessoalmente considero muito bonito. Tem aqui esta parte do microfone. Que acho estranho. Um bocado estranho. Mas que considero aqui os headphones bastante bonitos. Muito elegantes. E bastante grandes. Como vocês podem ver. Isolam bastante bem o som. Está claro. Mas são grandes. Eu acho que comparado com outros que já tive. Considero estes mais largos. Depois o microfone. Podem ajustar para trás. Ou para a frente. E encostar aqui. Como vocês quiserem. Como for mais confortável para vocês. Sobre o conforto. Também não tenho nada de mal a dizer. Comparado com os meus Edifier. Aqui estou. Estou aqui. Esqueço. Estou. Parece touro do céu. Completamente fantástico. A nível de conforto. Inicialmente quando vocês os colocam. Os óculos não chateiam. Mas passado muito tempo. Começam a fazer aqui um bocado de... Começam a acessiar um bocadinho. Começam a fazer um bocadinho de pressão aqui. A fazer força e tal. Tirar os óculos. E voltar a pôr. Não é propriamente. Muito fácil. Fica justinho. Mesmo bastante justo. As orelhas. Com um conforto fenomenal. Isola muito bem o som. Essa parte do conforto está. Aqui em cima. Muito fixe. Vocês podem ajustar aqui de lado. Tanto de um lado como do outro. Aqui a parte metálica. Sobe e desce. Para mais apertado ou menos apertado. Portanto. Vou esticar os dois. Fica assim. Largo na cabeça. Posso apertar. E fica com o meu justinho. Pá. Conforto. Bens justinhos. Super espetacular. Essa parte também. Muito bom. Sobre a qualidade de som. Eles não são 7.1. Nesta gama de preços não sei se haverá 7.1 ou não. Sinceramente. Eles custam cerca de 80 euros. Não sei. Obviamente digo eu que o 7.1 será o mais ideal para gaming. Não sou nenhum experto na área. Mas o 7.1 será o ideal para gaming. Estes não são. Mas tem uma qualidade de som muito boa. Mesmo para quem quer ouvir música tem um bass muito fixe. O som não é muito alto. Comparado com os meus Edifier. Os Edifier usam 80%. Não consigo meter mais. Porque o som é muito alto. Aqui não. Aqui o som não é tão alto. Mas tem uma qualidade de som fenomenal. Um bass fantástico. Mesmo jogando. Espetacular. Aliás. Eles são desenhados. Dizem eles. Para gaming. Para pro gaming. Mas pronto. Iniciar um bocado de marketing. Mas uma qualidade de som muito, muito, muito boa. Fenomenal. Completamente encantado com a qualidade de som destes headphones. Então para quem vem de um Edifier. Como já vos disse. Parece todo o céu. A nível de conforto e a nível de som. Muito, 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 muito bom. E muito satisfeito. Recomendo vivamente. Por 80€. Será que há alguma coisa nesta gama de preços melhor? Não sou eu a pessoa mais indicada para vos dizer. Eu sou a pessoa mais certa. Por 100€. Ou 90 e poucos. Cá vocês compram o HyperX Cloud 2 7.1. 100€. Tem 7.1. Tem uma qualidade de som muito boa. Mas pronto. Estes custam 80 a menos. Eu não sei mesmo porque é que estes custam 80. Não sei se existem versões que parecem ser iguais. Mas com uma cor diferente. Por exemplo a Racing. Ou a Militar. Que custam 40 a 90. Que custam 50€. Custam 30€ a menos do que este. Não percebi bem. Acho que estes são mais recentes. Esta cor. Mas não percebi muito bem. Porque é que há uma diferença de preço tão grande. Se são o mesmo produto. Se muda a cor. Mas a cor para mim das três. É completamente a mais bonita. Sem indiscutivelmente. A Racing. Acho um bocado feia. A Militar. Pronto. Já vai de desgosto. Mas esta aqui. Para mim. É sem dúvida alguma. A mais bonita. Relativamente ao microfone. Vou ligar agora o computador. Sem qualquer tipo de edição. Vou ligar com o outro carro em guitarra. E vou vos gravar um clipe. Para vocês terem. Mais ou menos uma ideia. De como é que é a qualidade de som. Que eu considero. Bastante bom. Este é o som. Do microfone dos headphones da Artigos P583. Ligado ao computador. Pelo cabo de extensão. Como eu vos falei. De dois metros. Para poder utilizar o microfone. Pronto. Está ligado ao computador. Completamente de origem. Sem modificações. Sem nenhum programa. Sem nada. Completamente de origem. Na minha parte é tudo pessoal. Vou deixá-lo em descrição. Se quiserem dar uma vistagem do produto. Não encontrei. Vendo em lojas portuguesas. Pelo menos que eu tenha encontrado. Via vender o Amazon. E portanto vou deixar também. Link para o Amazon. Para vocês quiserem comprar. Um grande abraço. Até à próxima.